Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adson Ferinha, essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A pessoa A porta ganha o meu site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça Meu, vou tá aqui pra eu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando me fez eleirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando me fez eleirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Nádio São Ferinha Bora gente O repertório que machuca Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Eu saí da sua pabulagem Com cachaça Se queimou a língua Esse aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser E eu tenho um leque Eu sou um leque Eu sou um leque Meu parceiro Thiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem Com cachaça Se queimou a língua Esfreia e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com gol de Gabbana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Pra tocar no faredão O ganhador O ganhador O ganhador O ganhador Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abridor de larme Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Adilson O ferinha Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abridor de larme Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abridor de larme Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noiteada O repertório que machuca Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei doar Sonhar 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 Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E Lá Ele Veis Veis E Viver Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender porquê Eu sem você já não durmo Em celular sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Sucesso Sucesso meu parceiro, Felipe Fla Já consegui apagar Já consegui apagar nossas fotos Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Você já foi dia zero Os meus contatos já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não se acabou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Ô mago, olha aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Ô mago, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi dia zero Os meus contatos já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não se acabou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Ô mago, olha aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Ô mago, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato Que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toto Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Serestão do feirinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toto Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toto Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro, óbvio, show, véi Sucesso Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você voltou O ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso Sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é louco Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Quem é louco Eu que disse adeus Quero engoficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Quem é louco 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 Quem é o louco entre nós, quem é o louco entre nós Eu que disse adeus, quero ficar, você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, quem é o louco entre nós Eu não sei, quem é o louco entre nós Hora exata num momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saía do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saía do meu pensamento O que era pra ser só um logo, um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Essa é pesada demais Faz você de mente Me dá um minuto A sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que você tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que você tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá bom pra ouvir da sua boca um tchau Se for pra acabar Se for terminar Termina com a briga Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com a briga Acaba com minha vontade Imagina com a briga Adição Ferinha Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Nadio, São Ferinha e Vicky Fernandes Pesado demais É o VF apaixonado E Nadio, São Ferinha Bora se apaixonar Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu É o VF apaixonado E Nadio, São Ferinha